Sabe aquela mina que entra na tua vida Que finge ser de família só pra tu se apaixonar Aquela doida que toda hora te liga Manda um zap de bom dia pra saber como é que tá Essa porra é foda, a tua mente já foi invadida Tão safada e atrevida, quando se tola vem por cima Toda hora ela quer mais Vai fazer na posição, vai fazer na posição Vai fazer na posição, sensualiza na minha frente Vai fazer na posição, sensualiza na minha frente Toma vareta, dá nessa xerequinha quente Toma vareta, dá nessa xerequinha quente Toma vareta, dá nessa xerequinha quente Toma a vareta, dá nessa xerequinha quente Toma a vareta, dá nessa xerequinha quente O xereca sobe, xereca desce Então vem no movimento, o canopinho hoje se perde Então vem no movimento, o canopinho hoje se perde O xereca sobe, xereca desce Xereca sobe, xereca desce O xereca sobe, xereca desce Xereca sobe, xereca desce Então vem no movimento, o canopinho hoje se perde Então vem no movimento, o canopinho hoje se perde Ai mulher, socorro hein Esse é meu mano de GRK Mais devoltado que nunca Cê é foda putaria Ai O que, o que Canal Funk Pra mim você é o mais pica danado E aí Eu Eu Tchau, tchau.